E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Pedro Bittencourt, conhecido como Jesus. Nós estamos de volta aqui com a nossa websérie das questões de ITM. Nós vamos aqui resolver hoje, dar continuidade com as resoluções das questões da prova de matemática. Hoje, mais cedo, teve as resoluções das provas de física, com o Romo. E agora nós vamos para as questões de matemática. Então, se a gente começar, eu queria, como sempre, agradecer a todos os participantes, todos vocês por estarem assistindo os vídeos com a gente, acompanhando nossos vídeos. Agradecer o Portal AI pela disponibilização e pela divulgação dos vídeos. Agradecer o percurso e o curto-circuito pela produção e pela resolução das questões. Então é isso, gente. Hoje eu separei aqui duas questões do tema matriz e determinante. Nós vamos resolver uma questão do ITA e uma questão do IM, as duas questões dissertativas das provas dos últimos anos. Então nós vamos começar com a do ITA. O ano é o 2012, questão aberta, 24. Então, vou colocar o enunciado para vocês lerem na tela, a gente vai ler junto e depois a gente volta aqui para o quadro para resolver a questão. Então vamos lá. Então, ó, seja N um número natural. Sabendo que o determinante da matriz A é igual a 9, determine N e também a soma dos elementos da primeira coluna da matriz inversa A menos 1. Então vamos lá, pessoal. Enunciado bem simples, né? Coloquei aqui a matriz, o determinante dessa matriz é 9, o N é natural, e aí ele pede quem é o N e qual é a soma dos elementos da primeira coluna da matriz inversa. Então, gente, vamos começar. Primeiro, nós temos que simplificar esses logaritmos aqui para a gente poder calcular o determinante dessa matriz, né? Então vamos lá, ó. Reescrevendo essa matriz, ó, na primeira coluna, ó, não tem nada que a gente possa fazer. Vamos deixar simplesmente o que já está escrito aqui. Então, N N mais 5 menos 5. Agora vamos para a segunda coluna. Log de 2 na base 2. Quanto que dá isso? 2 elevado a algum número tem que dar 2. 2 elevado a quanto que dá 2? A 1, né? Então aqui é 1. Log de 2 na base 2, igual a 1. Agora aqui. Opa, aqui era para ser 3, né, gente? Log de 3 elevado a N na base 3. Quanto é que vale isso? Que número que eu tenho que elevar o 3 para dar 3 elevado a N? É o próprio N, né? Então aqui é N. Agora aqui, ó. O que que é 125? 125 a gente pode reescrever como 1 dividido por 5 ao cubo. Porque 125 é 5 ao cubo. Só que 1 sobre 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 elevado a menos 3. Lembrando que o expoente negativo inverte a base. Qual que é o log de 5 elevado a menos 3 na base 5? É o menos 3. Então vamos colocar aqui menos 3. Pronto. Agora vamos para a última coluna. Vamos fazer a mesma coisa com o meio. Meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Qual que é o log de 2 elevado a menos 1 na base 2? É o próprio menos 1. Só que como tem o menos aqui na frente vai ficar 1. Continuando. 243. 243 se a gente fatorar a gente vai ver que isso aqui é 3 elevado a 5. 3 elevado a 1, 3. Ao quadrado, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Beleza? Então dá 3 elevado a 5. Log de 3 elevado a 5 na base 3 é 5. Continuando. Agora vamos lá para o último elemento aqui. 25. Vamos fatorar o 25 de novo. Quem é 25? 5 ao quadrado. Log de 5 ao quadrado na base 5 é 2. Com esse menos na frente, menos 2. Então pronto. Arrumamos a nossa matriz. Beleza, gente? O determinante disso, o enunciado nos falou que é igual a 9. Vamos calcular o determinante disso aqui e igualar a 9, que aí a gente vai conseguir achar o valor de N. Então vamos lá. Determinante da matriz A. Multiplica aqui a coluna, a diagonal principal. N vezes N vezes menos 2. Isso dá menos 2N ao quadrado. 1 vezes 5 vezes menos 5. Vai dar menos 25. 1 vezes N mais 5 vezes menos 3. 1 vezes N mais 5 vezes menos 3. Vai dar menos 3N, menos 15. Menos 3N, menos 15. Então esse foi o produto aqui na direção da diagonal principal. Agora dá a diagonal inversa. A gente tem que fazer isso e subtrair de todos esses mesmos produtos na direção da diagonal secundária. 1 vezes N vezes menos 5. Menos 5N. 1 vezes N mais 5 vezes menos 2. Vai dar menos 2N, menos 10. Menos 2N, menos 10. E a última, N vezes 5 vezes menos 3. Menos 15N. Então quem ficou o determinante da matriz A? Vamos lá. Primeiro vamos começar com N ao quadrado. Só tem esse. Então menos 2N ao quadrado. Menos 2N ao quadrado. Agora vamos para os Ns. Aqui tem N. Aqui tem N. Aqui tem N. Aqui tem N. Vamos lá. Menos 5 com menos 2. Menos 7. Menos 7 com menos 15. Menos 22. Então isso aqui, o que tem N aqui, menos 22N. Só que eu estou subtraindo isso. Então o menos 22N vai virar mais 22N. Com esse menos 3, vai dar mais 19. Então ficou mais 19N. Beleza? Agora vamos para os termos independentes. Aqui embaixo. Só tem o menos 10, certo? Só que eu estou subtraindo menos 10. Então vai virar mais 10. Mais 10. Aqui tem menos 25, menos 15 e mais 10. Menos 25 com menos 15 vai dar menos 40. Mais 10, menos 30. Pronto. Está aí o determinante da matriz A em função de N. E ele falou que o determinante tem que ser igual a 9, certo? O determinante é 9 e o N, não esquecer, é natural. Então a gente tem que igualar isso aqui a quanto? A 9. Não é isso, gente? Então vamos resolver a equação. N determinante quer dizer igual a 9. Vamos lá. menos 2N ao quadrado mais 19N. Esse 9 eu posso passar para cá, né? Vai ficar menos 39 igual a 0. Bom, com isso aqui a gente consegue achar o N, certo? Observe que como isso aqui é uma equação de segundo grau, nós vamos encontrar dois Ns. Provavelmente um deles não vai ser natural, porque o enunciado pediu para o N ser natural. A gente elimina ele e fica com o natural. Vamos ver o que vai dar. Usando o váscara. O N vai ser menos B, que é 19, mais ou menos a raiz do delta. Delta. B ao quadrado, 19 ao quadrado. 19 ao quadrado é 361. 361. Menos 4AC. Menos 4 vezes menos 2, que é o A, vezes menos 39, que é o C. Dividido por 2 vezes o A. O A é menos 2, né? 2 vezes o A, menos 4. Então vamos ver o que vai dar o N. Menos 19, mais ou menos. Ó, menos 4, vezes menos 2, vezes menos 39. Isso aqui vai dar negativo, porque tem 3 menos. Então isso aqui vai dar 4 vezes 2, 8. 8 vezes 39. Vamos ver quanto que dá. 39 vezes 8. 9 vezes 8, 72. Vão 7. 3 vezes 8, 24. Com 7, 31. Então ficou raiz de 361 menos 312. Não é isso mesmo? Isso. Dividido por menos 4. Tranquilo. Deixa eu apagar essa continha aqui. Continuando. Quanto que é 361 menos 312? 361 menos 312. 11 menos 2, 9. 6 menos 1, 5. Já passei 1 para lá? 4. 1 deu 49, né? O delta deu 49. Raiz de 49, 7. menos 19 mais ou menos 7 sobre menos 4. Vou apagar essa continha. Então vamos lá. Achar as duas. Duas raízes. Vamos para a primeira. Menos 19 menos 7. Quanto que vai dar isso? Menos 19 menos 7 vai dar menos 26. Menos 26 dividido por 4 simplificando vai dar 13 sobre 2. Observa que 13 sobre 2 não é natural. O N tem que ser natural porque o enunciado falou. Então isso aqui já está descartado. Vamos para a outra. Menos 19 mais 7. Isso dá menos 12. Menos 19 mais 7 menos 12. Menos 12 dividido por menos 4 3. E 3 é natural. Então, a primeira solução que a gente encontrou ali não pode porque isso aqui não pertence não pertence aos naturais. Então essa daqui está fora. Beleza, gente? E essa aqui está dentro porque N é natural. Então achamos o valor de N. A primeira pergunta que ele pediu é quem é o valor de N? Está aqui. N igual a 3. agora ele pede o valor da soma dos elementos da primeira coluna. Isso continua na mesma questão. A gente vai ter que calcular então. Vamos voltar aqui para a nossa matriz. A gente agora já encontrou o N. Não é isso? O N é igual a 3. Então nós vamos substituir aqui. Aqui tem N. Vou tirar. Vou colocar 3. Aqui é N mais 5. Só que o N é 3. Então aqui vai ser 8. Vai ser 8. No lugar desse N aqui coloco 3. Então está aí a nossa matriz. Já descobrimos o N, não é? Beleza. Está aqui a nossa matriz. Deixa eu apagar essas continhas aqui. Olha, o que ele pede? Ele está pedindo a soma dos elementos da primeira coluna da matriz inversa. A gente poderia encontrar a matriz inversa, mas eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar uma técnica boa para vocês aqui para a gente achar um elemento de cada vez da matriz. Que nesse caso vai ser bom, já que a gente quer alguns elementos só e não todos. Então, o elemento I, J, ou seja, o elemento que está na linha I e na coluna J da matriz inversa, por isso que eu coloquei o menos 1 aqui, isso aqui vai ser igual a 1 sobre o determinante da matriz vezes o cofator 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 do elemento A, J, I da matriz normal. Observe o seguinte, aqui é I, J, aqui é J, I. Eu inverti linha com coluna e eu tenho que dividir pelo determinante da matriz. Se eu substituir nessa fórmula, eu consigo achar 1 por 1 os elementos da matriz inversa. Dependendo da questão, isso pode ser útil. Já vi várias vezes nas questões do ITA a questão de pedir coisas específicas sobre alguns elementos e não a matriz inteira. Se for a matriz inteira, não vale tanto a pena, porque você vai ter que fazer isso 9 vezes, são 9 elementos, melhor você usar o método tradicional lá. Mas aqui a gente só quer 3, então é melhor. Vamos lá então. Como é a primeira coluna, ele quer o A 1, 1 da matriz inversa, mais o A 2, 1 da matriz inversa, mais o A 3, 1 da matriz inversa. É isso que ele quer. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Então todos esses são da primeira coluna, que é o que ele quer. A gente quer colar essa soma. Tranquilo? Então nós vamos aplicar essa formulazinha que eu coloquei. Muito importante essa fórmula, hein, gente? Tenta lembrar dela. Vamos aplicar essa fórmula para cada um dos nossos elementos. Então primeiro, o A 1, 1 da matriz inversa. Quem que vai ser isso? 1 dividido pelo determinante de A, que a gente já sabe que é 9. Então vai ser 1 nono vezes o cofator trocando o J com I. Mas o J e o I são iguais a 1. Então vai ficar o cofator 1,1. O que é cofator 1,1 mesmo? O elemento 1,1 da matriz normal é esse aqui. O cofator é aquele assim, a gente elimina a linha e a coluna, tanto a linha quanto a coluna do elemento. Fica só com o resto aqui. E calculo o determinante disso, lembra mais ou menos do cofator? Só que a gente tem que lembrar também que tem o menos 1 elevado a I mais J. Vou colocar a fórmula aqui. o cofator o cofator é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz lá que sobrou. Beleza? Que no caso aqui, elimina essa coluna, elimina essa linha, sobra só essa matrizinha aqui. Então vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante da matriz que sobra, que é 3, 5, menos 3 menos 2. Olha aí, gente. Está vendo aqui? Eu tirei fora essa coluna, tirei fora essa linha, sobrou só isso. Que é o que eu escrevi aqui. Tranquilo? Vamos resolver isso então. O nosso A 1 1 menos 1 vai ser 1 nono menos 1 elevado a 2 que é o próprio 1 vezes esse determinante aqui. 3 vezes menos 2 menos 6. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Eu tenho que subtrair menos 15. Então mais 15. 6 menos 6 mais 15 dá 9. Dividido por 9 dá 1. Pronto. Achamos o primeiro elemento dessa soma aqui que a gente quer. Lembrando aqui que a gente quer essa soma, hein, gente? A gente achou esse primeiro elemento aqui, a gente acabou de encontrar isso. Vamos para o segundo. O segundo, deixa eu apagar isso aqui, elemento A21. Quando eu jogar aqui eu tenho que trocar o 2 com 1 vai dar o cofator do 1,2. O cofator do 1,2 está relacionado com esse, certo? Eu vou tirar essa coluna, vou tirar essa linha e vou ficar com o que sobra, que são esses aqui. Vou escrever aqui do lado para vocês verem. O A21 inversa. Lembrando que é 1 sobre o determinante de A, ou seja, 1 nono, vezes menos 1 elevado à soma, 2 mais 1, vezes o determinante do que sobrou, 8 menos 5, 5 menos 2. Está aí, essa foi a matriz que sobrou, vamos calcular. A21 inverso 1 nono menos 1 elevado a 3, é menos 1. Então, vou colocar menos 1 nono. Vezes, esse determinante, 8 vezes menos 2, menos 16. 5 vezes menos 5 dá menos 25. Estou subtraindo menos 25. Então, mais 25. Menos 16 mais 25, 9. 9 vezes menos 1 nono vai dar menos 1. Esse é o A21. Encontramos, então, esse elemento aqui. Tranquilo? Vamos para o último agora, A31. A31 da matriz inversa. Mesmo procedimento. Vou apagar isso aqui. O A31 da matriz inversa vai defender do cofator 1,3, que é esse aqui, 1,3. Vou eliminar essa linha, vou eliminar essa coluna, vai sobrar só isso daqui, né, gente? Vamos um pouquinho mais rápido aqui porque o espaço aqui está acabando, não quero desmanchar tudo. 1 nono vezes menos 1 elevado a 3 mais 1. 3 mais 1 é 4, então ficou o próprio 1. Vezes o determinante dessa matriz, 8 vezes menos 3, quanto dá isso? Menos 24. E eu vou subtrair de 3 vezes menos 5, que é menos 15. Só como eu estou subtraindo, vira mais 15. Beleza, isso aqui vai dar menos 24 mais 15 dá menos 9 dividido por 9 menos 1. Então, eu vou circular aqui os valores que a gente encontrou. 1, menos 1, menos 1. Tranquilo, pessoal? ele pediu a soma 1 mais menos 1 mais o menos 1. Essa soma aqui vai dar menos 1. Voltando para lá, então, onde está aqui a pergunta, isso aqui vai ser igual a menos 1, que é a segunda pergunta dele. Não é isso, gente? Então, a primeira pergunta, quanto vale o n? 3. Segunda pergunta, quanto vale a soma? Menos 1. Tranquilo, gente? Essa formulazinha aqui, muito útil, viu? Muito útil. Você pode até ter pensado aí, ah, não, demorou demais, olha o tanto de conta e tal. Eu fiz muito devagarzinho aqui, uma vez que você acostuma com isso, rapidinho você vai achar os elementos aí, vai ficar bem fácil, vale a pena essa fórmula. Beleza? Então, é isso. Agora, eu vou colocar o enunciado da segunda questão na tela, eu vou deixar um pouquinho aí para vocês lerem, pensarem um pouquinho, enquanto isso eu vou apagando o quadro aqui e vou reorganizando para resolver ela com vocês. Beleza? Daqui uns 5 minutinhos eu estou de volta aí. Não saia daí não, hein? Até daqui a pouco. E aí, gente? Estou de volta aqui, então. Tomara que tenha dado tempo aí para vocês lerem a questão, tenho certeza que deu, né? Vamos lá para a resolução, então, ó. Essa é a questão de 2005 do IME, questão número 9, né, da parte dissertativa. Então, o enunciado é bem simples, ele pede para você calcular o determinante dessa matriz. Essa matriz, ó, observa que a diagonal principal dela, todos os termos são iguais a B ao quadrado mais 1, tal que o B ao quadrado é diferente de 1. Ele falou isso. Tranquilo? Os termos logo do lado são todos iguais a B, tá vendo, ó? Todos iguais a B. E o resto é zero. Lembrando que ela tem N linhas e N colunas, então o determinante vai ter que ser em função de N. Tranquilo? Bom, então vamos começar. Primeiro, eu vou chamar esse determinante aqui de delta N. Então, ele é o determinante quando a matriz é N por N. Se eu falar delta 5, é o determinante dessa mesma matriz, só que com 5 colunas e 5 linhas. Se eu falar delta 13, 13 linhas, 13 colunas e por aí vai, beleza? A gente quer achar o delta N em função do N. Vamos fazer o seguinte, a gente vai aplicar o teorema de Laplace. Qual que é o teorema de Laplace mesmo? Nós vamos aplicar o teorema de Laplace na primeira coluna ou na primeira linha, tanto faz. Vamos aplicar na primeira coluna. A gente tem que pegar cada um dos elementos da primeira coluna e aplicar o cofator, não é isso? Pegar o elemento vezes o cofator dele, mais o próximo elemento vezes o cofator dele, mais o próximo, vai, vai, vai. Isso é igual ao determinante da matriz. Beleza? Vamos fazer isso então. Então, o determinante N vai ser igual a B ao quadrado mais 1. O que é esse B ao quadrado mais 1? É o primeiro elemento da primeira coluna. Tranquilo, gente? É o primeiro elemento. Que multiplica o cofator dele. Lembrando que o cofator é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz que sobra, igual a gente discutiu na questão anterior. menos 1 elevado a... A posição desse aqui não é 1,1. Então, fica menos 1 elevado a 1 mais 1. Vezes o determinante da matriz que sobrou. A matriz que sobrou, perceba que ela é idêntica à matriz anterior, só que com uma linha e uma coluna a menos. Tudo aqui B, né? E o resto aqui é 0, o resto aqui é 0. Tranquilo? Essa foi a matriz que sobrou. Só que essa matriz, ela tem N menos 1 colunas e N menos 1 linhas. Tranquilo? Então, a gente está aplicando o teorema de Laplace, hein? Lembrando disso. Laplace. Teorema de Laplace. Vocês não lembram qual que é o teorema de Laplace? Dá uma olhadinha, ele é bem tranquilo. Mas vamos continuar. Então, a gente aplicou agora para o primeiro elemento da primeira coluna. Vamos para o segundo, né? Vamos voltar lá, vamos ver quem é o segundo elemento da coluna. O segundo elemento é o B. O resto dos elementos é 0. Quando eu fizer 0 vezes o cofator, o que vai acontecer? Vai zerar. Então, não preciso fazer daqui para baixo. Vou fazer só para o segundo. Quando eu fizer para o segundo, vai ficar B, que multiplica o cofator. O cofator é menos 1 elevado a I mais J, sendo que o I, nesse caso, é a segunda linha, primeira coluna. Então, vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 1. Elimina essa linha, elimina essa coluna e deixa a matriz que sobrou. Vamos voltar aqui. Então, vai ficar vou pôr um pouquinho embaixo. mais B vezes o cofator, como a gente discutiu, menos 1 elevado a 2 mais 1, que multiplica a matriz que sobrou ali. Vamos ver qual é a matriz que sobrou quando a gente elimina aquela linha e aquela coluna. Aqui em cima vai ficar B, zero, 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 zero. Eu eliminei a primeira coluna, né? E eliminei a segunda linha. Então, vai ficar B aqui também, B ao quadrado mais 1, etc, etc, etc. B ao quadrado mais 1 aqui, até B ao quadrado mais 1 aqui. Tranquilo? O que mais? B aqui, B aqui, zero no resto. Embaixo B também, embaixo B também. Essa foi a matriz que sobrou. Beleza. Vamos continuar. Então, o ΔN é igual a essa coisa toda aqui, vezes essa matriz. Só que observe o seguinte, essa matriz é o determinante de ordem N menos 1. Então, isso tudo aqui é o ΔN menos 1. Já isso daqui, não, né? Só que aqui, a gente pode aplicar o teorema de Laplace de novo. Só que agora eu vou aplicar aqui, na primeira linha. Por que eu escolhi a primeira linha agora e não a primeira coluna? Porque a primeira linha tem um monte de zero. Só o B aqui não é zero. Aqui na primeira coluna tem o B e o outro B aqui. Então, é melhor aqui, que tem mais zero, né? Melhor. Então, observe o seguinte, quando a gente aplicar o teorema de Laplace nessa matriz, a gente vai ter que fazer B vezes o cofator. Cofator, né? Tirar essa coluna e essa linha, vai sobrar aqui uma matriz igualzinha. Só que aqui, vai diminuir para N menos 2 linhas e colunas. Então, aqui a gente tem, nessa matriz, N menos 1 colunas e N menos 1 linhas, não é isso? Quando a gente usar o Laplace nisso, usando o Laplace só nessa matriz aqui, vai ficar B, que multiplica o cofator, que é menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante de ordem N menos 2, não é isso, gente? Por quê? Porque eu vou eliminar essa linha inteira, essa coluna inteira e essa linha inteira. vai sobrar só isso aqui, que está em preto aqui. Está vendo? Isso aqui é exatamente a matriz inicial, só que com N menos 2 linhas e colunas. Então, reescrevendo essa equação, gente, vai ficar assim. Vamos voltar aqui para trás. Vamos reescrever essa equação. delta N vai ser igual B ao quadrado mais 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1. Isso é 1. Vezes o determinante de ordem N menos 1. Mais B que multiplica menos 1, está vendo aqui? Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Então, isso aqui é menos B. Eu vou multiplicar isso por isso aqui, lá no canto aqui. B vezes, isso aqui é menos 1 elevado a 2? É 1. Então, isso aqui é o próprio B vezes o determinante de ordem N menos 2. Quando eu multiplicar isso daqui por isso daqui, vai ficar menos B ao quadrado vezes o determinante de ordem 2. Vamos colocar aqui, menos B ao quadrado vezes o determinante de ordem 2. Beleza, gente? Então, olha, a gente conseguiu transformar uma equação de determinantes em uma equação de recorrência. Piorou, né? Equação de recorrência. Como é que resolve isso? Vamos lembrar, então, hein? Vou apagar isso aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Essa equação é algo do tipo assim, ó. AN é igual a... Vou colocar aqui, por exemplo, uma constante qualquer. A A vezes AN menos 1 mais B A N menos 2. Então, aqui está o elemento de ordem N menos 2, ordem N menos 1, ordem N, e aqui são dois coeficientes quaisquer, que é exatamente aquele caso ali. Como que resolve isso? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai trocar o AN menos 2, o AN menos 1 e o AN por uma incógnita auxiliar. A gente vai chamar de polinômio característico isso. A gente vai falar o seguinte, ó. Vai falar que o AN vai ser X ao quadrado é igual A vezes o AN menos 1 é só X mais B vezes e o AN menos 2 vai ser 1. Por que isso? A gente admite que o AN ele é uma progressão geométrica, uma PG. Então, ó, se a gente tiver isso daqui multiplicar por um X a gente chega nesse, progressão geométrica. Multiplicou por X de novo chega nesse. Tranquilo, gente? Então, é isso aqui que a gente tem que resolver, ó. Nós vamos encontrar dois valores para X já que isso daqui é uma equação do segundo grau. Resolvendo isso, nós vamos achar o X1 e o X2. Só relembrando aqui como é que faz a equação de recorrência, tá, gente? Depois que a gente acha o X1, a gente vai falar que o nosso AN ele é um alfa, que é uma constante que a gente tem que determinar, vezes esse X1 elevado a N mais um beta que é uma constante que a gente tem que determinar vezes um X2 elevado a N. X1 e X2 são as raízes da equação aqui característica. Alfa e beta são duas constantes a se determinar. Então, vamos resolver a equação da questão. Então, fazendo essa substituição aqui nessa equação vai ficar X ao quadrado é igual B2 mais 1 que multiplica X menos B ao quadrado. Tranquilo? Passando tudo para o lado de cá, X ao quadrado menos B2 mais 1 vezes X mais B2 igual a zero. Tranquilo? Vamos resolver o Bhaskara. Quem que é o X? Menos esse cara, ou seja, B2 mais 1 mais ou menos a raiz do delta delta esse cara ao quadrado menos 4 vezes A vezes C que é isso. Sobre 2 vezes o A o A é 1 então sobre 2. Beleza? Continuando. B2 mais 1 mais ou menos. Fazendo aqui o produto notável isso aqui vai ser B ao quadrado tudo dentro da raiz, né gente? Raiz de B ao quadrado mais. Então esse aqui é um produto notável. Primeiro ao quadrado duas vezes o primeiro ao quadrado B à quarta. Duas vezes primeiro vezes o segundo B ao quadrado. Segundo ao quadrado 1 menos o 4B ao quadrado. Tudo isso vou colocar aqui sobre 2. 2B ao quadrado menos 4B ao quadrado 2 menos 4 dá menos 2. Então isso aqui vai ficar B à quarta menos 2B ao quadrado mais 1. Uai! Mas isso aqui é um outro produto notável. Isso aqui é B ao quadrado menos 1 ao quadrado. Olha só. Primeiro ao quadrado B à quarta menos duas vezes primeiro que o segundo está aqui mais o segundo ao quadrado. Viram que isso aqui é um produto notável? Isso aqui está dentro de uma raiz quadrada não está? Só que raiz quadrada desse termo ao quadrado posso cancelar o quadrado com a raiz. Então como é que vai ficar o X? Vai ficar B2 mais 1 mais ou menos B2 menos 1 que é a raiz daquilo ali sobre 2. Tranquilo? Vamos achar os dois valores de X então. Vamos ao mais primeiro. B ao quadrado mais 1 mais B ao quadrado menos 1. Os 1 vão se cancelar vai ficar 2B ao quadrado que dividido por 2 achamos o X1 B ao quadrado. e o X2 é quando a gente usar o sinal de menos. B ao quadrado menos B ao quadrado cortou 1 menos menos 1 2 dividido por 2 1 está aí encontramos as duas raízes. Então qual que vai ser o nosso determinante N? Vai ser 1 alfa que eu não sei quem é tem que descobrir que multiplica o X1 que é B ao quadrado elevado a N mais 1 beta vezes o X2 elevado a N então ficou assim delta N igual a alfa B ao quadrado elevado a N mais beta 1 elevado a N vamos só mexer um pouquinho antes de continuar elevei duas vezes posso multiplicar propriedade de potenciação então fica B elevado a 2N 1 elevado a N seja lá quem for N vai sempre dar 1 então ficou mais beta então meio caminho andado já conseguimos encontrar a expressão que representa o determinante em função de N tranquilo? falta só a gente encontrar alfa e beta como que a gente faz para encontrar alfa e beta? normalmente a gente pega dois valores de N por exemplo N igual a 1 e N igual a 2 e a gente substitui e acha os valores de alfa e beta então vamos fazer isso com essa equação nós vamos usar o N igual a 1 e o N igual a 2 vamos lá na matriz e vamos descobrir quem que é então deixa eu repetir aqui a matriz era assim B ao quadrado mais 1 B ao quadrado mais 1 etc aqui era B aqui era B se eu pegar só duas linhas e duas colunas a matriz fica assim esse aqui é o delta 2 concorda? duas linhas e duas colunas e quem que é o delta 1? o delta 1 é eu pegar só o primeiro elemento fica assim tranquilo? delta 1 delta 2 vamos calcular cada um deles determinante de uma matriz com um elemento só é o próprio elemento então isso aqui vai ficar B2 mais 1 esse determinante aqui isso vezes isso menos isso vezes isso então ficou B2 mais 1 ao quadrado menos B ao quadrado esse é o delta 2 vamos só refazer isso aqui B ao quadrado ao quadrado B à quarta mais duas vezes o primeiro vezes o segundo é 2B ao quadrado menos esse B ao quadrado vai ficar só B ao quadrado mais o segundo ao quadrado aí então a gente tem o delta 2 e o delta 1 a gente pode usar esses dois valores na nossa equação e a gente consegue o alfabeto alfabeto são duas incógnitas precisamos de duas equações para encontrá-los vamos ver o que acontece questãozinha complicada essa então vamos lá usando a fórmula que o delta n é igual a alfa que multiplica B elevado a 2n mais beta essa é a fórmula geral que a gente encontrou vamos usar o n igual a 1 e o n igual a 2 então ó primeiro pro 1 B elevado a 2 vezes 1 é B ao quadrado então ficou alfa B ao quadrado mais beta isso daqui tem que ser igual a B ao quadrado mais 1 tranquilo agora vamos usar o delta 2 usando o n igual a 2 na nossa fórmula geral vai ficar alfa B à quarta mais beta isso aqui tem que ser igual a esse valor aqui que a gente encontrou B à quarta mais B ao quadrado mais 1 então aqui a gente tem duas equações ó vou circular elas de verde ó duas equações duas incógnitas alfabeto a gente tem que resolver esses dois então vamos fazer o seguinte ó vamos chamar essa primeira equação aqui de 1 e a segunda equação de 2 e vamos trabalhar com essas duas equações vamos voltar aqui vamos aqui um pouquinho mais pro lado então começando com a primeira vou repetir ela aqui alfa B ao quadrado mais beta igual a B ao quadrado mais 1 a segunda vou repetir ela aqui também alfa B à quarta mais beta igual a B à quarta mais B ao quadrado mais 1 nessa primeira equação aqui a gente pode isolar o beta e substituir ela de baixo vamos fazer isso quem que é o beta na equação de cima vou isolar o beta B ao quadrado mais 1 menos alfa B ao quadrado esse é o beta pega esse beta e joga na equação de baixo alfa B à quarta mais o beta quem que é beta essa expressão aqui ó B2 mais 1 menos alfa B2 isso tem que ser igual a B à quarta mais B2 mais 1 tranquilo? agora basta a gente isolar o alfa observa que o B2 mais 1 desaparece ficou então alfa B4 menos alfa B2 eu posso colocar alfa B2 em evidência vai sobrar B2 menos 1 isso tem que ser igual a do outro lado sobrou só o B4 tranquilo? posso simplificar aqui o B2 esse B4 vai virar B2 então achamos alfa o alfa é igual B ao quadrado dividido por B ao quadrado menos 1 lembrando que o enunciado falou que o B ao quadrado é diferente de 1 exatamente por causa disso porque senão o denominador daria 0 então isso aqui é um bom indício que a nossa resposta está indo pelo caminho certo pronto achamos o alfa agora a gente precisa do beta ué mas o beta é essa expressão aqui então basta a gente substituir que a gente encontra o beta vamos fazer isso vamos lá vamos pegar essa expressão aqui que é igual o beta é igual B ao quadrado mais 1 menos o alfa B ao quadrado o alfa é isso vezes B ao quadrado vai ficar B à quarta dividido por B ao quadrado menos 1 então a gente tem que fazer o MMC aqui para achar o beta 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 é igual o MMC nosso é B ao quadrado menos 1 não é isso B ao quadrado menos 1 aqui é como se fosse sobre 1 B ao quadrado menos 1 dividido por 1 vezes B ao quadrado mais 1 ficou assim menos B à quarta tranquilo? isso aqui é um produto notável a diferença de quadrados é A mais B A menos B lembra disso? é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado menos esse B à quarta aqui tudo isso dividido por B ao quadrado menos 1 aí o que acontece os B à quarta se cancelam e vai ficar menos 1 dividido por B2 menos 1 então ficou assim esse é o beta tranquilo gente? agora a gente vai usar o alf e o beta na nossa equação de recorrência que a gente resolveu vamos voltar lá a equação nossa é essa essa é a equação do delta N que é o que ele pediu faltava só o alf e o beta a gente encontrou o alf e o beta então vamos substituir os valores de alf e beta vou apagar isso aqui vamos lá delta N vai ser igual a alfa vezes B elevado a 2N o alfa nós já encontramos é B ao quadrado sobre B2 menos 1 tudo isso vezes B elevado a 2N mais o beta o beta a gente também já encontrou ele é menos 1 sobre B2 menos 1 tranquilo? observe que o denominador aqui é o mesmo então a gente pode colocar tudo embaixo no denominador só B ao quadrado vezes B elevado a 2N mesma base soma os expoentes vai ficar B elevado a 2N mais 2 menos 1 dividido por B ao quadrado menos 1 tá aí essa é a resposta final determinante da matriz em função de N e de B é o que ele pedia tranquilo gente? então olha aí questão extremamente difícil né? questões do IMEI muito trabalhosas de determinante essa questão além de envolver muitas operações com determinantes propriedades Laplace também envolvia recorrência essa questão também pode ser resolvida pelo princípio da indução finita se tiver curiosidade tenta resolver também também dá certo mas essa solução aqui é bem mais elegante na minha opinião e eu quis compartilhar aí com vocês então é isso gente tomara que tenha ficado tudo claro qualquer dúvida vocês podem perguntar e é isso aí muito obrigado pela atenção e até daqui a 15 dias e aí gente estou de volta aqui a pedido do João Vitor e aí João Vitor beleza? que bom que você está prestando atenção que você está acompanhando e tal fiquei muito satisfeito com isso eu comentei que a solução que eu fiz por recorrência tinha uma alternativa a solução por indução finita vamos lá então vamos resolver por indução finita também vamos ver como é que funciona essa resolução olha só aqui eu coloquei n igual a 1 n igual a 2 n igual a 3 para a gente ver o que acontece com os determinantes então o n igual a 1 e n igual a 2 a gente já até tinha feito posso só repetir aqui então vamos calcular de novo determinante quando n igual a 1 a gente deixa só o primeiro elemento n igual a 2 duas linhas duas colunas e o 3 três linhas e três colunas esse determinante aqui como só tem um elemento vai ser b ao quadrado mais 1 esse aqui vai ser esse produto menos esse produto a gente já tinha calculado isso isso deu b à quarta mais b ao quadrado mais 1 tranquilo? vamos para esse agora a gente vai fazer esse produto menos esse que dá 0 menos esse que dá 0 0 esse aqui não dá 0 então vamos lá b ao quadrado mais 1 ao cubo que é esse aqui esse vezes esse vezes esse 0 esse vezes esse vezes esse 0 menos 0 b vezes b vezes b ao quadrado menos 1 b ao quadrado b mais 1 menos a mesma coisa então eu vou colocar duas vezes essa coisa aqui vamos refazer aqui expandir isso aqui primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o segundo ao cubo produto notável hein menos fazendo a distributiva aqui 2 opa aqui é b ao quadrado né 2b à quarta menos 2b ao quadrado ficou isso aqui simplificando b à sexta mais b à quarta mais b ao quadrado mais 1 3b à quarta menos 2b à quarta b à quarta 3b ao quadrado menos 2b ao quadrado b ao quadrado então ficou isso aqui observe o padrão que está surgindo né b ao quadrado mais 1 aí você foi lá e adicionou um b à quarta aí você foi lá adicionou um b à sexta qual vai ser o próximo mais b ao oitavo o próximo mais b à décimo o próximo mais b à doze isso aqui é uma indução vulgar né a gente não provou indução finita é provar que isso vai dar certo certo só que antes disso observe o seguinte todos esses elementos aqui estão em progressão geométrica esse também esse também de razão b ao quadrado a gente pode simplificar isso então não pode aqui ó como que é a fórmula mesmo de soma de progressão geométrica a soma é igual a a1 vezes q elevado a n menos 1 dividido por q menos 1 tranquilo então ó simplificando esse aqui primeiro isso aqui é uma progressão geométrica vai ficar a1 o a1 é 1 vezes o q é b ao quadrado elevado a n não são dois termos b ao quadrado elevado a 2 b à quarta menos 1 dividido pela razão menos 1 próximo a1 é o 1 de novo q b ao quadrado de novo só que agora são três elementos então vai ficar b à sexta menos 1 sobre b ao quadrado menos 1 tranquilo próximo vai ficar b à oitava menos 1 sobre b ao quadrado menos 1 tá vendo então que a gente está percebendo o padrão b à quarta b à sexta b ao oitavo próximo vai ser b à décima b à doze b à quatorze por aí vai então a gente conclui que o delta n por indução se para o n igual a 1 deu 4 para o n igual a 2 deu 6 para o n igual a 3 deu 8 e por aí vai a gente conclui que tem que ser 2n mais 2 menos 1 sobre b ao quadrado menos 1 a gente tem que concluir isso observa que se a gente jogar 1 aqui vai dar 2 mais 2 que é o 4 se a gente jogar 2 vai dar 4 mais 2 que é o 6 se a gente jogar 3 6 mais 2 é o 8 se jogar o 4 vai dar 8 mais 2 que é o 10 e por aí vai então isso aqui está aparentemente isso aqui está certo por indução vulgar a gente chega nessa fórmula só que a gente tem que provar por indução finita a gente acabou de ver que para o n igual a 1 2 e 3 essa fórmula dá certo não é isso gente? a gente vai precisar também daquela fórmula que a gente encontrou mais cedo das relações das determinantes lembra? a gente resolveu essa fórmula aqui por recorrência agora a gente vai resolver ela pelo princípio da indução finita como que funciona o princípio da indução finita? primeiro a gente prova para os elementos mais baixos a gente já provou para n igual a 1 2 e 3 essa é a primeira parte da hipótese já está garantida aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai criar essa hipótese qual que é a hipótese que eu vou criar? o delta n menos 1 se eu substituir n menos 1 aqui vai dar 2 vezes n menos 1 que é 2n menos 2 mais esse 2 vai dar só 2n então vai ficar b elevado a 2n menos 1 sobre b ao quadrado menos 1 isso é uma hipótese eu estou assumindo como verdade vou assumir a hipótese também que o delta n ele é b elevado a 2n mais 2 menos 1 sobre b ao quadrado menos 1 eu estou assumindo isso daqui isso daqui eu assumi como verdade ok? e eu tenho que provar que o que? que o delta n mais 1 vai ser igual a substituindo n mais 1 nessa fórmula vai ficar b elevado a 2n mais 4 menos 1 sobre b ao quadrado menos 1 se eu conseguir partir da minha hipótese e provar isso eu garanto que vale sempre esse é o princípio da indução finita porque pensa bem vale para 2 termos seguidos eu já assumi isso e aí eu provei que vale para o próximo beleza? isso é o que eu quero fazer mas se vale para o 1 e para o 2 então vale para o 3 se vale para o 2 e para o 3 então vale para o 4 se vale para o 3 e para o 4 então vale para o 5 e por aí vai até que vale para todo mundo beleza? isso que é o princípio da indução finita a gente vai pegar isso vai pegar isso vai pegar isso e vamos substituir nessa fórmula que a gente encontrou mais cedo vamos fazer isso? então vem aqui comigo aqui para o lado de cá para a gente continuar gente, para quem não conhece o princípio da indução finita o princípio bem legal bem bonito dá uma estudadinha ele é super simples e muito elegante lembrando então delta já vou colocar n mais 1 de uma vez vai ser b ao quadrado mais 1 delta n menos b ao quadrado delta n menos 1 essa é a fórmula que a gente encontrou tranquilo? deixa eu apagar aqui essa foi a fórmula que a gente encontrou e a gente quer provar vem aqui de novo só para a gente lembrar o que a gente quer a gente quer usar esses dois valores e quer chegar nesse tranquilo? vamos pegar esses dois vamos ver o que acontece naquela forma se a gente chegar nisso está provado vamos lá então delta n mais 1 vai ser igual a b ao quadrado mais 1 vezes o delta n vou usar o valor de lá tranquilo? vou só escrever ele aqui b elevado a 2n mais 2 menos 1 sobre b ao quadrado menos 1 menos b ao quadrado vezes o delta n o delta n é b elevado a 2n menos 1 sobre b ao quadrado menos 1 tranquilo gente? se eu fizer as continhas aqui e conseguir provar o que eu quero ali beleza vamos lá vamos ver se vai dar certo né? então o delta n mais 1 vai ser igual multiplicando aqui fazendo a distributiva e já deixando tudo debaixo do mesmo denominador o denominador é comum igual a b ao quadrado menos 1 vamos lá b ao quadrado vezes esse termo vai dar b elevado a 2n mais 4 que eu somei 2 com 2n mais 2 2 mais 2 dá o 4 b ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos b ao quadrado 1 vezes isso daqui dá isso daqui né? então mais b elevado a 2n mais 2 e mais 1 vezes menos 1 dá menos 1 tranquilo continuando menos b ao quadrado vezes b elevado a 2n é b elevado a 2n mais 2 menos b ao quadrado vezes menos 1 mais b ao quadrado tá aí dá pra cancelar uns termos aqui né? olha só esse com esse são iguais esse com esse também são iguais o que sobra? delta n mais 1 é igual b elevado a 2n mais 4 menos 1 cortou o resto sobre b ao quadrado menos 1 observa que isso é exatamente o que a gente queria provar olha só compara isso daqui com com isso dá uma olhada vê se não é igual b elevado a 2n mais 4 menos 1 sobre b2 menos 1 2n mais 4 aqui olha lá 2n mais 4 menos 1 sobre b2 menos 1 tá aprovado então pelo princípio da indução finita essa fórmula é válida tranquilo? a gente teve que chegar na fórmula de alguma maneira pela nossa indução e aí a gente provou que ela realmente vale beleza? essa também é bem elegante essa solução eu prefiro a outra por recorrência mas aí fica a critério de cada um como esse princípio da indução finita é bem estudado né? nesses vestibulares princípio do IME normalmente os candidatos preferem fazer por esse método aqui até porque o método de recorrência não é muito estudado né? mas é isso aí então fica a cargo aí de cada estudante resolver como é que faz beleza? então é isso aí João Vitor obrigado aí pela participação né? bom que a gente resolveu de duas maneiras diferentes a questão e é isso aí então muito obrigado e até semana que vem até daqui a duas semanas né? é isso aí até mais tchau tchau